1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, bora direto, 1, 2, 3, 8, bora direto, 1, 2, 3, bora direto, 1, 2, 3, 4, 5, excelente, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 7, bora direto, vamos lá, acabando, 1, 2, 3, 8, bora direto, 6, acabando, 7, 8, 9, go, 1, 2, 3, 7, Tchau, tchau.